Agora vamos falar de uma vovó de São José dos Campos que encontrou um jeitinho para deliberar esse período de pandemia. Muito criativa e habilidosa, ela fez uma proteção de plástico para poder abraçar os filhos e netos. O abraço cheio de proteção diminui a saudade de sentir o calor da família. Dessa vez o aconchego veio do filho Rodolfo. Mas Dona Ivone pensou em criar a roupa para ter os netos Kalel e Heitor nos braços. Aos 65 anos, a dona de casa é viúva e mora sozinha. A família está sempre por perto. Entre eles o contato físico é frequente, mas com o distanciamento social a situação mudou. A gente não pode brincar, as pessoas ainda não estão levando a sério a questão do isolamento, do distanciamento. E a gente aqui, às vezes o pessoal fala, mas é exagero. Não, não é exagero. A gente está cuidando dela, porque a gente precisa dela aqui com a gente. Para manter todos próximos, sem correr riscos, Dona Ivone usou a criatividade e fez essas capas de plástico que envolvem o corpo todo. A minha ideia era um plástico, comprar um plástico grande, fazer um furo e me vestir. Só que essa ideia não deu certo, porque eu não encontrei. Aí fiquei analisando, analisando, aí comprei um plástico bolha. Além das peças, ela usa máscara, escudo de proteção no rosto e uma capa para a cabeça. A roupa foi costurada pela própria Dona Ivone aqui, olha, na casa dela. Ela comprou o plástico em uma papelaria e deu certo. Tanto que ela já fez uma outra peça para não faltar abraço para ninguém. Mas sentiu o cheiro deles, né? Foi totalmente diferente. Mas foi, valeu a pena fazer. Nossa, foi assim, ganhei o dia, o mês, o ano.